Agora, Claudílius, você é uma diva, uma das maiores atrizes que já tivemos, que Suzana Vieira não nos ouça, mas ela sempre tá aqui por perto ouvindo, vou ter que sair do país. Agora, eu queria saber sobre essas coisas que todos os atores passam no quadro Eres Fodres? Já ganhou o prêmio nacional? Acho que já. Prêmio internacional? Já, já. É mesmo? Já, ganhei festival de Miami, mas é festival brasileiro, mas é em Miami. Ah, querida, boi, a Jô comeu um nut, estava maravilhoso. Oscar ou Palma de Ouro? Palma de Ouro. Você nem quer Palma de Ouro. Já negou um papel alegando que era muito parecido, mas na verdade era preguiça? Fala, ai, não sei, não sei o que, e na verdade é... Claro, claro, geralmente é verdade, realmente os papéis ou são muito parecidos com o que você já fez ou não são tão interessantes pra você dizer não, ou então por esses motivos que eu te falei. Mas já, já dei desculpa. Já entregou uma puta cena dramática enquanto pensava, caraca, será que eu deixei o fogo ligado? O frango que tá pra fora pensando em outra coisa? Já, e é aí que a emoção vai embora. Isso é que, esse tipo de coisa é branco, a emoção que vai embora. Você tá a hora, porque demora, né? As pessoas dizem, a luz, não sei o que, e você ali, atrás do cenário. Você fica tanto tempo assim que às vezes te atravessa um pensamento, uma outra coisa que você esqueceu, que você tinha que falar, ter deixado em casa, ter falado. Errou. Eu já vi Bruna chorando, se concentrando, e um cara entrando, tava um maior silêncio, um barulhinho mínimo. E ela se concentrando, e ele falou, gente, o silêncio pra respeitar a atriz, ela tá tentando se concentrar. Ela falou, ô caralho, eu tava, você me desconcentrou. Sabe assim, o cara que tenta ajudar. Já contracionou com alguém que você não tem afinidade? Já. Tá, tá, tá de mega hair, tá na Record, tá ótimo. Você toparia fazer uma novela chamada Cheia de Marcos, composta só pra atores chamados Marcos? Sim. Toparia uma série com o Gil do Vigor, chamada Avenida Brasil? Bom, bom, a casa vai querer. Aceitaria um convite pra um remake na TV Canção, chamada Que Freio Sou Eu? Não. E uma animação sobre lactobacilos vivos, trocados na embalagem, chamada Senhora do Intestino. Cara, vocês são muito infantis, desculpa. E uma obra, um remake de Valsy, chamado Chocolate com Cimento, onde todos os atores... Agora, você foi um protagonista muito jovem, como você mesma disse, emendando um trabalho no outro, desse seu início onipresente. Você lembra quais trabalhos, eu sei que todos são importantes, mas quais trabalhos você conseguiu destacar como esse me fez acreditar que eu estava seguindo o caminho certo? Porque, cara, Barriga de Aluguel foi um sucesso, Que Freio Sou Eu foi um sucesso. É, foi uma... A Barriga de Aluguel, realmente, foi uma novela muito marcante, assim, né? De... Eu já tinha feito Que Freio Sou Eu, de tal, mas foi a primeira protagonista, aquela coisa de você, de fato, ter aquela responsabilidade. Foi um sucesso, assim, realmente foi um marco. E, em seguida, fiz Anos Rebeldes. E que também foi um sucesso por outro ângulo, assim, né? Era outro público. Foi um período muito incrível, profissionalmente falando. E, ao mesmo tempo que eu precisei ter uma base mesmo, assim, de... Você era insegura nessa época? Ah, eu acho que todo mundo é inseguro, tá? Até hoje, você acha? Ah, sim. Sim. Mas é inseguro de uma maneira diferente, né? Você já tem alguma segurança, assim, você já tem algum conhecimento de você mesma, assim, de como lidar com algumas situações. Rafa já falou pra mim, não, tá bom. Falei, ah, tu fez uma alhação, vai falar o quê, cara? Por exemplo, antes de vir pra cá. Eu tava super afim de vir aqui, me divertir, tarará, mas aqui é uma loucura, assim, você pode se ferrar. Não, jamais. Você pode ser maravilhosa, você pode... Mas o risco é o que é o mais interessante. Eu falei, cara, eu quero muito entrevistar a Cacau, mas não vai topar. E topou, eu falei, fudeu, eu não tenho que fazer ideia do que eu vou fazer. Mas você não faz ideia de como eu tô feliz de estar aqui. Não, eu tô muito feliz de estar aqui, acho, acho esse programa maravilhoso. E a gente tinha medo porque você é uma pessoa que do nada lê um livro? Você tem livro de cabeceira, esse negócio, não tem? Tá sempre lendo uma coisa, com um chazinho? Para, para. Não, oi, dona louca. Para com isso, vou agamar em você, garota. Oiii. Para com isso, tá me sacaneando, adoro que me sacaneem.